Na valente terra nordestina Meu nome é Manuel Félix Eu era coiteiro de Lampião Lampião pediu pra eu fazer uma compra em Piranhas Isso no dia 27, que era quarta-feira Era agulha, chapéu de couro Uma mescla pra fazer um colete Eu só pude comprar agulha Que o soldado tava me olhando Não pude comprar as outras coisas Então voltei e contei a história a ele Ele tirou meu cinturão que precisava E disse que no dia 28, quinta-feira Eu chegasse cedo, que ele ia viajar e queria me ver Pra que, não sei Quando foi no dia 28 que eu fui chegando O que recebi foi bala Corri Meu nome é Valdemar Damasceno dos Santos Eu era telegrafista da cidade de Piranhas Foi eu quem transmitei a mensagem ao tenente João Bezerra O telegrama era do sargento Anissete Para o tenente João Bezerra Em pedra de Delmiro Comunicando que Lampião estava no pasto O cortês do telegrama foi o seguinte Tenente João Bezerra Pedra de Delmiro Gouveia Boi no pasto Vem urgente Assina Sargento Anisseto Eu sou José Panta de Godói Era volante E atrás de uma pedra Eu combati os cangaceiros de Lampião Juntos estavam Noratinho, Antônio Ferro Abidon Que estava perto de outra pedra grana Nós tínhamos descido a serra E depois subindo o riacho Que o tenente mandou Quando nós estávamos subindo E chegando nessas pedras Topamos com uns cabros Que estavam apanhando água A umas dez braças mais ou menos de distância Nós corremos para dentro Corremos dentro E quando chegamos na frente Um pouquinho topei com uma areia bonita Ela também vinha buscar água Com uma bacia de queijo do reino na mão Aí quando eu avistei com ela Ela deu minha volta Correu e disse Vale a mim, Nossa Senhora Aí eu atirei nas costas dela E ela caiu No que ela caiu Fez corcunda Levantou-se Ia saindo E Antônio Ferro gritou Compade Segura a bandida Que ela vai embora Eu dei outro tiro na barriga dela Assim por detrás Ela caiu e não se levantou mais No que ela tinha feito corcunda No primeiro tiro E corrida até eu atirar de novo Ela tinha ido perto de Lampião Onde caiu e morreu Eu gritei para o Noratinho Vamos correr dentro O Noratinho respondeu Aguenta a mão Mas eu fui dentro Cheguei perto de um cangaceiro Que estava caindo E dei um tiro na cabeça dele Santo vinha chegando E disse Não esbargasse Que isso aí é Lampião Aí também errei Chico Ferreira chegou e disse Mistura Mistura Mas já não tinha mais Com quem misturar Santo cortou a cabeça De Lampião E depois ele me emprestou O facrão Que eu não tinha Para cortar a cabeça De Maria Bonita também Aí aproveitei Cortei a de uma cela De alecrim Nisso nós ficamos Levantando a saia dela Com a boca do fuzil Para ver a calçola dela Que era encarnada Quando nós Estava por ali olhando Venceslau foi para ali E achou os dois Bornais dela Ele ficou com um Bornau E eu com outro No Bornau dele Tinha 99 contos E no meu 16 contos Fiquei também Com a cartucheira De ombro de Lampião E com o cantinho dele No Bornau De Maria Bonita Tinha um pouquinho De ouro quebrado Dentro de um pé de meia Tinha uma base De meio quilo De ouro quebrado Era volta Anel Um bocado de bagaceira No pé de meia amarrado Depois de cortar a cabeça Ele teve que bater no osso Aí enfiei o dedo Dentro do tutu Tanto que tinha Barrilha e tudo Que era de um branco danado O balaço Que ela tinha levado Saiu de lado Estava correndo sangue Que nós fomos olhar A calça dela Era encarnada Mas estava toda Melada de sangue Do tiro Quando o tenente João Bezerra Chegou em Piranhas Ele juntou Todas as coisas Dos cangaceiros Como ele estava baleado Ficou deitado na sala Chico Ferreira Também estava com ele Quando foi no outro dia Cedo Não tinha mais dinheiro Que eles pegaram de noite Até a moeda de prata De uma bandoleira E o fuzil O Chico Ferreira Me tomou Chico Ferreira Até prometeu De matar o soldado Que estivesse trazendo A carteira de Lampião Ele disse Se eu souber O cabra Que trouxe A carteira de Lampião E não entregar Eu mato Que disse Que a carteira dele Era grande E não foi aparecida Na volante Mas o que eu peguei De marinha Eu escondi E não devolvi mais O que eu peguei De marinha E não devolvi mais O que eu peguei Obrigado.